Olha aí O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas continueu Ainda sou o mesmo Ovo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber E eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Oh, her eyes, her eyes Make a stars look like the night shining Her hair, her hair Close perfectly without her trying She's so wonderful And I turn her every day Oh, you know, you know, you know I'm never asking a change If a perfect word Searching for it Just the same So, when I'm with a brother Asking if it look okay You know, I'm saying Ainda sou o mesmo Ovo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber E eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Com você E eu sei no face It's not a thing That I want to change This girl Não makes you mean Just the way you are Ainda sou o mesmo Ovo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Se eu não mei Se eu estou The way you are Ainda sou o mesmo 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 Ainda sou o mesmo